O que acabámos de assistir aqui é arte, é engenho e é muita classe. É o gol, maltenho mesmo. O gol do torneio. O meu nome é Nuno Baratelli. Eu fui jogador de FIFA durante muitos anos e, entretanto, comecei a trabalhar na área de coach. Trabalho também na E-Coach e, depois de um ano a trabalhar na E-Coach, decidi que era isto do coach que eu queria fazer e surgiu a hipótese de trabalhar na BATCLI-KPOG e não tive como dizer que não. O que eu desejo para o meu futuro enquanto BATCLI-KPOG é o sucesso de todos, os meus sucessos, os meus colegas, os nossos jogadores, de todo o staff e que seja um futuro muito risém.